E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui novamente com Hungry Shark World e tem novidade galera, tem novidade, pelo menos eu estou jogando as paradinhas aí pra gente ficar como curioso galera curioso, tá vendo aqui ó, tubarões antigos, alienígenas, novo mapa de uma era diferente, NPCs com jackpacks, rapaziada e aqui está os três tubarões aqui com aquela bola lá, rapaziada, aquela bola de cristal, vamos abrir aqui pra gente poder ficar vendo aqui em tela cheia aqui e vocês vão deixando nos comentários o que vocês acham galera, o que vocês acham aí ó, ali dentro não tem nada por enquanto né galera só tem uma parada girando lá dentro lá, mas não tem nada por enquanto, beleza? Mas será um sinal de uma próxima atualização, como aconteceu com o mago negro né rapaziada teve aquele monstrão lá de outro planeta que apareceu, que misto, bicho bolado, quem sabe ver uma próxima criatura aí ó, estou esperançoso, ainda mais que o jogo cara demorava muito a trazer atualização, agora está trazendo uma novidade mais rápido né galera isso daí é importante demais tá, deixa nos comentários o que vocês acham aí beleza, deixa a teoria de vocês aí e o que vocês acham, qual tubarão que pode vir modificado tá rapaziada conto muito com o apoio de vocês ó, abroçando aquele like, se inscrevendo no canal, marcando aquele sininho e a gente vai partir pra gameplay, mas antes eu gostaria de falar pra vocês ó, postei um vídeo hoje insano aí galera comprei uns produtos da hora tá, um produto e eu tenho certeza que se vocês focarem aí quem tiver afim de criar conteúdo, entendeu? quem tiver afim de criar um canal no YouTube, qualquer tipo de canal tá, esse vídeo que eu vou estar trazendo pra vocês é interessante tá ou até mesmo pra revenda, beleza? Pra revenda, fazer renda extra tá rapaziada conto com o apoio de vocês aí ó, primeiro link na descrição, corre lá e assiste porque o vídeo tá topzera demais, valeu? ó rapaziada, estamos com ele aqui tubarão abissal malandro, libertado do abismo, esse tubarão vem alertar sobre as grandes ameaças e ajudar a proteger o mundo, rapaziada, aqui tem as paradinhas aqui que eu não completei tá fiquei meio distante aí do jogo esses dias aí por causa do problema pra você que é iniciante aí galera ó, clica aqui naquele carrinho ali ó beleza? e vem aqui ó, pra poder ganhar 10 joias todo dia tá assistindo anúncio, isso daqui é importante demais tá repara aqui que eu tenho 8 milhões de ouro tem aqui ó galera, 900 gemas 5.512 pérolas tá, isso daqui é importantíssimo tá então vamos botar um jogar aqui vamos ver se a gente equipe, vamos deixar ele equipado com essas criaturas vêm aqui mesmo vamos equipar com essas paradas aqui que ajuda demais tá rapaziada ajuda demais mesmo esse propulsor já vem equipado, beleza? e eu não vou equipar nada aqui não galera eu acho que eu vou no extinção galera vamos lá pra dar extinção galera mas vamos nesse aqui cara, eu curto mais o geladão aqui e vambora galera, vambora porque o curo vai comer a cobra vai fumar rapaziada ó like moleque likezão, vambora, pega tudo aí pega tudo aí ó já ativa a bolinha de fogo aqui ó galera já ativa a bolinha de fogo acabou na bolinha de fogo a gente ativa o de gelo tá rapaziada vamos procurar fazer dessa forma aí pra gente sempre tá com poder, beleza? sempre tá com poder aí ó, de bolinha tá maneiro bolinha de fogo acabou, a gente ativou o de gelo vambora ó, tubarão branca aí ó tá maneiro tá aí garoto, tá aí já acabou a de gelo? caraca, tá acabando rápido rapaziada já que tá tendo alguma modificação no jogo aí pode ser hein moleque, pode ser hein caraca, pega a baleinha aí ó galera pega a baleinha aí ó beleza, show de bola fora tá aí ó garoto, tá aí ó fora foguinho neles galera foguinho neles bolinha de fogo neles aí ó tá maneiro caindo nas bombas todinha galera caindo nas bombas todinha aí ó tá maneiro vambora tá aí ó caraca, contra a correnteza galera vamos contra a correnteza vambora aperta o bagulhinho de gelo aí ó caraca rapaziada que mole que eu dei galera não era pra ter vindo por aqui ó ele valentão galera valentão mesmo vamos pegar aqui a a paradinha aqui ó pegamos tudo aqui ó beleza, tá maneiro cara, eu quase não uso o turbo dele galera quase não uso o turbo dele porque cara é sensacional o bichão é bolado galera o bichão é bolado tá vambora isso, isso aí ó pega aqui ó embaixo tem nada galera embaixo tem um bagulhinho aqui ó ali, peguei aqui ó peguei o pegamos o mostrengotengo aqui ó galera pegamos o mostrengotengo o objetivo aqui rapaziada é chegar no nível máximo aqui desse mapa tá rapaziada chegar no nível ó, já ficamos com bolado hein galera já ficamos com tudo com gelo tudo com fogo magia tá como incrível incrível pegando tudo tem direito ó, 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 ó o helicóptero já foi de ralo galera o helicóptero já foi de ralo tá todo mundo sabe que a gente voa passa por aqui ó uuuu 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 tubarão o destruidor moleque tubarão o destruidor beleza tá maneiro ó, ó, ó febrinha de ouro de novo aqui ó, vamos por aqui caraca, bola vermelha grandona rapaziada que isso hein beleza, show vamos lá ativa aqui o de fogo aqui ó tá bonito aí sim garoto aí sim ó que lindo galera ó que lindo sensacional galera sensacional não esquece hein vídeo novo caraca não vou pegar essa parada aqui não que isso que isso caraca peguei tá louco rapaziada que doideira que doideira moleque por que que eu tô jogando com a magia de cada vez rapaziada por que? pra evitar problemas tá eu perder a eu perder a magia tá e ficar sem porque esse mapa aqui é traiçoeiro beleza esse mapa aqui ó você pode ir girando como você pode apertando o turbo tá mas como a gente tá sem turbo aqui ó não dá mas ele tem a velocidade máxima aqui ó sensacional ó vai girando pegando tudo vai girando pegando tudo aqui esse gira-gira da estrela aqui ó o bichão é carne peguei aqui a mamãezona aqui hein peguei aqui a mamãezona aqui ó boa garoto boa isso aí ó repara galera que eu não fico sem o sem os poderes tá sempre tocar bolinha de fogo aqui tranquilo por que? a estratégia que eu tô utilizando é essa quando acabar a bolinha de fogo ó já passamos pro nível ouro galera quando pegar perder a bolinha de fogo aqui eu ativo de gelo tá galera eu ativo de gelo aqui ó tá maneiro vambora desce aqui ó por aqui hein galera tem que seguir por aqui vambora molecada aí sim aí sim ó pegou uma paradinha aqui caraca ó já era parceiro já era ó aí já ó peguei a de gelo e a magia de fogo já já vai completar nível máximo galera vai completar nível máximo então a gente fica perfeito galera a gente fica perfeito aqui ó ó beleza tá maneiro quando a gente perder a de fogo aqui será que ó já tá nível máximo tá então a gente consegue tudo aqui na parada beleza vambora aqui vamos subir aqui vamos entrar aqui tá aí ó ó pega moleque iiii malandro é malandro e mané mané vamos que vamos rapaziada vamos que vamos a gente pega aqui o de ah não pegou ó pérola galera pérola ah já estamos com 10 pérola que isso mulher aqui 10 pérolazinha com as bolinhas de fogo aqui ó peguei uma mãezona aqui será que é uma mãezona que substituir o megalo agora fiquei na dúvida rapaziada sério mesmo fiquei na dúvida se substituir o megalodonte porque eu não tenho visto o megalodonte não tenho reparado na verdade né não tenho reparado na verdade o megalodonte aqui ó vambora isso garotinho caraca ele é muito forte mano forte mesmo ele é praticamente invencível olha isso tá louco rapaziada tá louco respeito moço paciente alta ó pega aqui a letra H segunda letra só segunda letra só mas tem que tinha mais tá rapaziada tem que sentir mais aí ó tá maneiro boa isso garotinho isso aí ó ó já derrubamos helicópteros ali ó já derrubamos tá bonito isso moleque pega geral letra R aí pra gente letra R aí pra gente ativa a bola de fogo rapaziada ativa a bola de fogo uuuuh uuuuh letra H aqui galera ó ah caraca só falta uma letra não vamos direto lá embaixo vamos direto lá embaixo tô morrendo galera tô morrendo vou morrer vou morrer vou morrer ah meu Deus do céu dei mole aqui hein galera dei mole aqui ó cadê a comida cadê as comidas tá louco agora que vem umas comidinhas aqui pra gente aqui hein agora vem as comidinhas aqui encheu a vida ah respeita moleque respeita passa pra lá ó isso garoto descer aqui ó vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa pra cá se a gente consegue pegar alguma coisa pra cá beleza tá maneiro ó febrinha aqui ó caraca agora sim agora sim ficou top pegamos uma letra hein galera pegamos mais uma letra aqui ó beleza tá maneiro vamos ver onde tá outra letra vamos ver onde tá outra letra aqui vamos dar um pausezinho aqui vamos ver onde tá outra letra aqui hein galera quer aparecer né galera quer a parada do do mapa aqui ó vamos ver se vai aparecer outra letra aqui ó baú ali trancado ali baú trancado letrinha pra cá não tem ali tá trancado olha lá em cima ela é lá em cima a gente vai subir aqui aí a gente vai lá pra cima tá rapaziada beleza depois a gente vai lá pra cima pegar a letra entrar por aqui ó isso aí ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui é a entrada aqui rapaziada aqui é a entrada aqui pega ele aqui ó show show de bola desce aqui ó uuuu vamos pegar aqui o é então aqui é bolado hein galera esse putão aqui é bolado vamos lá ativo de bagulho mega febre galera mega febre aí dá pra ir de boa tá galera mega febre dá pra ir de boa pega ali ó boa vamos subindo por aqui ó arrebombinha todinha destruiu mais bomba todinha aqui caraca mano vai aí tem que respeitar mano tem que respeitar já estamos chegando na a última fasezinha aqui ó passar por aqui ó beleza vamos lá ó ele vai girando galera não vou apertar o tubo não iiii aí complicou aí complicou hein galera aí complicou vamos ver se ele vai girando aqui ó galera ó vamos ver se ele vai girando aqui ó ativa a bola de fuga aqui ó não deu galera não deu eu por cima aqui quase não tem comida né galera vamos gastar 3 geminha aqui ó galera tá com bastante gema isso aí garoto isso aí ó caraca tá louco bora ativa aqui o poderzão aqui ativei os dois poderes sem querer hein galera ativei os dois poderes sem querer aí ó tá maneiro vambora vamos passando pra lá isso garoto tá passando direto hein rapaziada vai passando direto aqui ó o mundo tinha que mudar galera o mundo tinha que mudar aqui pra gente poder ficar como nervosão boladão deixa a teoria de vocês rapaziada deixa a teoria de vocês aí aí sim deixa eu ver um mapa aqui pra ver se eu tô indo pro lugar certo tô indo pro lugar certo beleza vambora vamos ver que a gente vai completar hein galera agora a gente tá com muita comida aqui ó a gente vai completar essas paradas aqui hein completar essas paradas aqui ó tá maneiro vambora tuba caraca rapaziada tá puta rindo pega de consegue pebrinha pebrinha de ouro pebrinha de ouro pro papai isso aí ó tá aí vamos entrar aqui vem pra pegar aquela aquela paradinha lá ó acabou a febre de ouro pegar a letra G aqui hein galera vamos pegar a letra G a letra G tá lá hein galera a letra G tá lá hein pra gente poder pegar aqui ó beleza vamos embora caraca o Megala gigante o Megala gigante peguei a letra G já vou ativar o poderzão aqui rapaziada e ele não ficou gigante não ah ficou pô pensei que não ia ficar gigante tá louco moleque respeita mano caraca olha isso que isso é destruição total mano destruição total pegando todo mundo aqui ah moleque gigante ô monstro caraca pegamos subindo de maneira aqui facinho facinho galera facinho estamos chegando no último estágio hein galera estamos chegando no último estágio aí ó 20 pérolas tá galera 20 pérolas é isso aí ó beleza vambora vambora bola de fogo moleque foi o bola de fogo o calo tá de matar vai ser na é vamos completar a missão aqui com uma morte falta pouco aqui ó a morte a gente completa aqui também que eu não vou desistir não galera eu vou gastar gema aqui cara 24 gemas 24 pérolas gema não passou né galera gema não passou aqui ó tá maneiro boa isso pega tudo aí ó destrói extinção concluída galera extinção concluída ó like 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 rapaziada tem que ter o like de vocês aí beleza que a gente conseguiu bastante coisa galera conseguiu bastante coisa aí então eu espero ter gostado do vídeo aí ó brota aquele like tamo junto abração fui tchau 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 Obrigado.